E aí E aí Oh Não sei jogar de zaria Quanta peça Onde há de ir Feio de ir Dois healer Ah, o cara tirou o healer Ah, tá bom Saudade, c'est cool Oh, Reinhardt dois Não lança-se não Tem um cara aqui atrás Só que ele tem uma manhã E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, aqui, aqui, oh, vem, vem, faz escudo, Reinhardt, caralho. Ah, não, 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 eu mato, guarda o que é, não estou ligado, não, 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 eu vou ter que ver, não Tá só um healer, tá difícil, mano, é muita cura Ó, o time não espera, vai um por um, ó Ó, Renato, tá saindo healer, cara, ó Ah, vai morrer, ó Caraca Ó, النiga, tá de vida Ó, aquirir, ó Ó, né, ó Aquirir, ó Ó, né, ó Ó Ó Ó Ih, meu submetido Uff Cuidado aí por aí Tô bem, tô bem, tô bem Cuidado aí Compor, compor, ai, sai Não, não Vem Ah, velho Vai, matou Eu segui você, vocês estão ficando doido Ali, we Oi Oi Ah Ah... Pô, um bacilo que dá. Tá bom que segura uma. Jóia. Aí ele ia na luz. Aí ele ia na luz. Eu tenho que jogar. Eu passo rápido de manobra, eu acho. Calma, esse coração não vai ganhar. Dá não. Dá não. Calma, esse coração não vai ganhar. Nossa. Eu fico brabo. Eu vou curar os caras, os caras saem no dor. Igual vocês são no dor te curando. Eu não vi que você tava me curando. Eu tava atrás de você, velho. Você tem que... Mas eu não vi, não. Aí eu te segui, vocês mataram. Conta esse. Que bosta. Eu fico brabo mais. Jogando, velho. Tem que parar de jogar, velho. Ô. É... Ah, o cara pegou o macaco. Vou pôr o Reinhardt. Reinhardt o macaco? Põe aí. A cura tá pouca, né? Não vai fazer o quê? Tá bom. Dois escudos. Aí. Vou pôr a D.Va mesmo. Não, tá bom. Vou pôr agora. A luz tá ali. É, mas chegou aí. A luz chegou também. Eu nem fui cumprimentar ela. É, acho que você vai jogar só essa aqui. Não, vou jogar. Vou cumprimentar. Eu vou entrar. Vamos chat. Está tocando a Engraza. Fica aí, hein? Tinha uns vier ali. Vou dar uma foto awolf. Olha, já matou... Ah, fica a mercele. Cara, quem é que bate? Tchau, baixo. Vamos agressivar. Valeu. Valeu. Caralho! Porra! Lindo, lindo, lindo. Fica doendo a volta ali, ó. Fica doendo. Fica doendo. Vamos lá. Vamos lá. Up. Nossa. Não, não, não.